Olá amigos do YouTube, esse meteorito aí, ele caiu ontem na Rússia, tá? Teve, parece que 500 pessoas ficaram feridas, tá? Foi uma explosão a ele chegando aí, ó E ninguém sabia que esse meteorito estava vindo para a Terra Ele caiu na Rússia ontem, ó O rapaz estava filmando a explosão, tá vendo aí, ó? Olha aí, olha lá, ele deixando o rastro dele aí, ó Destruindo janelas, carros, ferindo pessoas Ele passou ontem na Rússia e ninguém sabia, é um ferido aí, ó Tá vendo aí, ó, sendo atendido aí, ó Esse é um ferido, olha o clarão que ele fez aí, tá vendo, ó? Não dá nem para enxergar, ó Olha lá, o clarão dele ali, ó Tá vendo? E ninguém avisou nós Olha ele caindo lá no fundo, tá vendo? E ninguém avisou a gente Então, pessoal, é um alerta, tá? Mais uma vez é um alerta, porque está perigoso Eles sabem de alguma coisa, mas não quer falar para a população Vamos divulgar os vídeos e mostrar para a população Que os governos dos países não querem falar a verdade Pessoal, vamos divulgar Valeu, obrigado aí